Bom, mas então, Rossi, além da luta constante para sobreviver, o setor nacional neste ano apresentou um déficit de 2,26 bilhões de dólares na balança comercial no primeiro semestre. Esse número inclui o setor nosso aqui? Olha, esse número, sim, inclui toda a região têxtil paulista, esse número é o maior de toda a história, é 50% maior que o mesmo período do ano passado, ou seja, do primeiro semestre do ano passado. Se nada for feito, nós temos uma previsão do déficit têxtil este ano de mais de 5 bilhões de dólares, uma cifra considerada impensável alguns anos atrás. E se continuar crescendo nessa hora de 50% para 2012 e mais 50% para 2013, nós simplesmente já não teremos mais setor têxtil no nosso Brasil. Então, isso que está sendo feito, deixado uma coisa muito preocupante. Um país que hoje ainda é a quinta potência mundial no setor têxtil, tem que passar por todos esses problemas. Se exporta aqui, algodão em pluma, a China utiliza do nosso algodão e faz tecidos e roupas e reexporta para o Brasil. Quer dizer que nós estamos nos matando com as nossas próprias matérias-primas. Isso chega a ser até inadmissível. Nesse ritmo, Rossi, você acha que se continuar pode haver fechamento? Pode, pode sim. Pode haver fechamento. Já tivemos alguns fechamentos já nesse ano de 2011. Sim, nós tivemos a perda de emprego no setor têxtil, nas nossas quatro cidades, foi de 620 postos de trabalhos oficiais. É número do CAGED, é a demissões menos as demissões. Então, deu negativo em 620 postos de trabalhos. Mas nós temos notícias que só esse mês de julho já teremos mais em torno de 200 demissões. Então, esses números serão alcançados nos anos 90, após o plano Collor, a primeira crise dos importados de 93 até 96. Então, tudo que nós passamos, a tendência é passar tudo novamente. Vai ser um triste filme que nós já conhecemos e sofremos muito com isso. Estamos na porta para assistir de novo. Outro dado divulgado pela BIT é que as importações cresceram 31,7% no período. E as exportações cresceram 4,7% nos seis primeiros meses de 2011. Esse número é alarmante, né? É alarmante. Crescer só de importações, 30%. Você vê umas exportações, mostra que se importou 31% e se exportou apenas 4% a mais, mostra a perda de competitividade diária da indústria brasileira por causa do câmbio do dólar, que vai se desfazendo, vai se derretendo a cada dia que passa. O governo chega, quando está com o dólar a 1,80, faz uma série de intervenções para não cair. Quando percebe que vai perder a guerra, deixa para achar para 1,70. Assim vai de 10 em 10 centavos. Então, quando chegou a 1,60, viu que não está conseguindo segurar, deixa cair para 1,50. Ninguém sabe onde vai parar. E os outros países deitando e rolando, desvalorizando as suas moedas para ter mais competitividade para exportação. E o Brasil não se defende. Rossi, pena que o nosso tempo é curto porque o papo está muito bom. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade e agradeço a toda a sua equipe.